Olá, sou o Cleber Maia, presidente da Federação Sul-Americana de Esportes Jiu-Jitsu. Gostaria de agradecer a todos que participaram dos nossos workshops de pedagogia de jiu-jitsu, dos cursos de regras e arbitragens e do treinamento de primeiros socorros. Nosso calendário de eventos para 2016 já está disponível no nosso website oficial, www.sjjsafe.com. Vejo vocês lá! Para ficarem ligados nas novidades da SJJ SAF, visitem sjjsafe.com, nossa página no Facebook, Instagram, Twitter e se inscrevam no canal de vídeos no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí